Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje vamos falar sobre a incrível transformação de uma fazenda em um museu de arte brasileira. Vamos falar também sobre inteligência artificial, que faz umas semanas já que a gente não fala, já estava sentindo falta, que será a primeira estátua gerada por inteligência artificial no mundo. E também sobre o que está por trás do aumento nos ingressos dos museus italianos e que está gerando a maior controvérsia lá na Europa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, as notícias são legais. Então vamos começar pela primeira? A primeira é uma notícia ótima, que é a história de que o Gilberto Chateaubriand, quem não conhece, o Gilberto Chateaubriand era filho do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand está relacionado ao MASP, foi ele que era dono dos diários associados e foi o Assis Chateaubriand que junto com o italiano formaram o MASP no modelo que ele é. E ele usou a influência dele para conseguir, no tempo do pós-guerra, trazer um monte de obras muito importantes da Europa para fazer parte hoje do acervo do MASP, que é um dos melhores acervos do mundo. Bom, enfim, o Gilberto Chateaubriand, ele também se tornou um colecionador. O curioso é que ele foi reconhecido pelo pai há somente aos 16 anos, mas enfim, ele herdou a parte da fortuna do pai e ele continuou a colecionar. E aos 95 anos ele morreu, mas boa parte do acervo do Gilberto Chateaubriand está hoje sob controle do MAM do Rio de Janeiro. Mas a outra parte está na antiga fazenda dele. E o espólio, os filhos, tornaram essa fazenda num belíssimo de um museu. Então você vai, para quem puder ir, eu vou deixar os dados aqui no nosso vídeo, no nosso podcast, para quem quiser ir nesse museu no interior de São Paulo, tem que marcar, mas vocês vão encontrar obras fantásticas do período do começo do século brasileiro que o Gilberto colecionou e hoje está disponível nesse museu. Muito legal essa notícia. Legal ver gente criando mais ambientes artísticos, mais ambientes de visitação para conhecer o acervo que os artistas brasileiros produziram ao longo desse século passado e o retrasado. Com certeza, acho que quanto mais espaços culturais e para coleções de obras de arte que a gente tiver no Brasil, melhor, né? Sim, exatamente. Vamos para a inteligência artificial, que a gente adora? Que é um assunto que provavelmente vai entrar em quase todos os nossos podcasts e vídeos, que é um assunto que é no momento e que está avançando com muita rapidez. Pois é, a Estátua Impossível é o nome da primeira estátua gerada por meio de inteligência artificial no mundo. A obra foi gerada por meio de uma colaboração entre uma consultoria de inteligência artificial, chamada The AI Framework, e uma empresa de engenharia especializada em corte de metal, chamada Sandvik. O processo de concepção da estátua começou, então, com a equipe de inteligência artificial. Eles desenvolveram vários modelos de inteligência artificial com base no trabalho de cinco escultores muito renomados, entre eles Michelangelo e Rodin. A equipe, então, selecionou aquilo que eles mais se interessavam, aquilo que eles achavam mais interessante no estilo de cada um desses cinco artistas e construíram uma base de dados e de imagens, assim como funcionam, por exemplo, softwares de inteligência artificial, como o Mid Journey, por exemplo. Depois, então, de definir o conceito, a ideia da obra, entrou, então, em ação a empresa de corte de metal para executar a peça, que converteu, então, a imagem em 2D, gerada pela empresa anterior, em um modelo 3D. O resultado final é uma figura andrógena feita de aço, segurando um globo e com a metade inferior envolta, assim, de uma folha de metal, toda ondulada, toda estilosa. E a obra está exposta, então, no Museu de Ciência e Tecnologia de Estocolmo, lá na Suécia, e prova que, mais uma vez, a inteligência artificial chegou para ficar no mundo das artes. Essa é uma pergunta que todos têm feito. se a inteligência artificial, a arte feita por inteligência artificial é válida. É muito cedo para saber, mas, a princípio, tudo que a gente tem visto em termos de produção, utilizando esse tipo de algoritmo, que se fala que é inteligência artificial, mas, no fundo, ela é baseada em uma quantidade violenta de dados. A necessidade computacional de gerar imagens desse formato é fantástica, e ela é baseada em produções feitas por outras pessoas. E, então, inteligência não tem muito, mas ela tem de capacidade computacional. E muito vai se ver, muito se ver. A gente sabe, não é, Thais? A gente brinca um pouco com inteligência artificial e a gente fica surpreso com a qualidade dos resultados. É surpreendente, é muito legal. Eu não vou abandonar inteligência artificial nunca. Eu gostei bastante do resultado também. E foi um resultado, essa obra, essa estátua, realmente surpreendeu o mercado. E eu acho que, em breve, vai estar espalhada por outros lugares do mundo também. Quem sabe em outros materiais. Essa foi feita de metal, mas acho que também nada impede que outras collabs entre inteligência artificial e empresas que produzem essas peças possam desenvolver. Vamos ver o que vem por aí. Sim. A terceira notícia vem da Itália e tem a ver com uma série de enchentes que tiveram na região de Emília Romana, que é um pouco abaixo de Firenze, enfim. É uma região cheia de museus. E teve várias instituições que foram profundamente afetadas e alagadas por essas enchentes que teve na Itália. Então, o governo italiano resolveu aumentar o ingresso em um euro de todos os museus italianos numa tentativa de juntar dois bilhões de euros para poder fazer o resgate de todas essas instituições que sofreram com a devastação das águas que aconteceu no mês passado. É uma ação que, enfim, o governo está fazendo para tirar um pouquinho a mais de cada um para que todos possam ajudar a recuperar. Então, desastres em museus não acontecem só no Brasil, acontecem em outros lugares do mundo. A diferença é como as pessoas agem para resolver esses problemas. A gente teve um desastre aqui no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Hoje, esse museu está se recuperando muito rapidamente. Eventualmente, a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa que trabalha lá dentro. Inclusive, já trabalhou com a gente no Arte Ref. E hoje ela está na parte de aquisições internacionais do Museu Nacional, que eles estão indo atrás de museus para captar objetos para poder trazer para o Museu Nacional. E o pessoal da Itália está fazendo isso. Aumentou um euro o ingresso para poder também ajudar na recuperação das instituições. Nada mais justo. É muito dinheiro, é muita destruição. E algo precisa ser feito para que as coisas se recuperem. Sabe o que eu, particularmente, achei bem criativa essa solução? Eu acho que demonstra uma capacidade de gestão, pelo menos uma união de todas as instituições em prol das que foram afetadas. Eu acho que no Brasil viria a calhar, talvez, esse tipo de solução. Porque aqui o que acontece é que acaba sempre partindo para a iniciativa privada, fazer o patrocínio das recuperações de acervo. E eu achei que essa iniciativa foi bem criativa. Achei interessante. E esse euro é quase que simbólico, mas ele simboliza que eu estou fazendo parte da reconstrução de algo importante. Então, isso começa a me dar propriedade de dizer, olha, eu sou parte dessa recuperação. O que é legal. Acho que é bom para todos. Sim, para os visitantes ter esse sentimento de que está colaborando ali com a reconstrução. Verdade. Também tem esse ponto que é bem positivo. Legal. Vamos, então, da Itália para Portugal? Vamos para Portugal e vamos falar com a Maria sobre o que está acontecendo nessa semana em Portugal. Oi, Maria. Tudo bem? Quais são as novidades aí em Portugal? Oi, Paulo. Tudo bem e você? Então, esse final de semana a gente teve o Arco Lisboa, que foi um sucesso. Bateu o recorde de visitação, recorde de galerias novas aqui. A cidade ficou lotada e o assunto foi esse do final de semana. Tivemos várias aquisições importantes, principalmente da Câmara Municipal e do Grupo EDP. Foi um sucesso e a Arco Lisboa, que acontece aqui, todo mundo fala que é uma feira boutique. Que ela não tem muito êxito de vendas, mas é muito legal para conhecer galerias novas, principalmente dessa edição, que trouxe várias com o programa África em Foco. Interessante você falar isso, só te interromper um segundo, que é interessante você falar isso, porque, coincidentemente, teve a Feira Arpa aqui em São Paulo, no Pacaembu, e ela também, eu tive essa impressão de que ela era uma feira boutique. Por que isso? Um, porque o preço por metro quadrado do estande era bem mais em conta do que na SP Arte. E, conversando com algumas galeristas, eu não sei se você teve essa impressão, eles se sentiram menos pressionados a fazerem vendas para poder pagar as contas. Então, eles quase que fizeram uma curadoria, pegaram, por exemplo, dois artistas somente, do Manaca da Galeria, e fizeram quase que uma exposição, uma instalação desses artistas, sem ter essa pressão de vender. Interessante esse novo conceito. Eu não sei se você teve essa impressão. A mesma impressão. E eu acho que eles já vieram com essa falta de expectativa, podendo colocar assim. Legal. Ótimo. Interessante, né? Esse novo modelo. Mas me conta mais. E aqui, em Lisboa, está rolando uma exposição super legal da artista Fernanda Fragateiro, que é uma artista plástica portuguesa. A exposição se chama Relações Emocionantes em Estado Bruto. São várias instalações no piso zero do CBB, que, para quem não conhece, é o Centro Cultural de Belém, que é um centro bem legal, com várias exposições, a maioria interativa. E acho que vale a pena a visita. E também, no CBB estão rolando outras exposições também, que vale a visita também, que é a do Luiz Guirri, chama Obra Aberta, mas essa só vai até esse final de semana, até o dia 4 de junho. A coleção Berardo, do Primeiro Modernismo, As Novas Vanguardas do século XX, e a última, Dos Pés à Cabeça, que é uma exposição voltada para crianças. São essas as novidades aqui em Lisboa. Muito obrigado. Então, até semana que vem, com mais novidades aí de Portugal. Até. Obrigado, Maria. Agora vamos falar das notícias aqui. Rapidinho, vamos falar de sete notícias sobre o que está acontecendo no mundo das artes no Brasil. No dia 3 de junho, acontece a exposição inaugural Entre Festas, do Instituto IAD de Arte e Design. A exposição reúne, então, 24 artistas e 10 designers, que homenageiam a retomada das atividades de uma das mais prestigiosas instituições culturais de São Paulo. Legal. O Instituto Tomiotaki convida as escolas públicas de todo o país a se inscreverem no sétimo prêmio Territórios do Instituto Tomiotaki. As inscrições podem ser feitas online no site do Instituto até o dia 15 de agosto. Agora vamos trazer outra novidade aqui, né, Paulo? Que agora a gente vai falar também de exposições em galerias, que geralmente a gente traz aqui centros culturais, a gente traz os museus. E agora a gente também vai dar uma pincelada aqui do que está acontecendo de importante pelas galerias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quer começar? Legal. Do Cômico e do Trágico, a nova exposição individual de Paulo Nimer Pjota acontece na Galeria Mendes Wood, no Espaço Barra Funda, em São Paulo. A mostra fica em cartaz até agosto de 2023. E até o dia 11 de agosto, a Galeria A Gentil Carioca apresenta a exposição A Invenção do Espelho. É a primeira exposição individual do poeta, artista plástico, compositor e performer, novíssimo Edgar, A Gentil Carioca de São Paulo, fica então no bairro de Higienópolis. E o novo espaço da Galeria Gomidienkou, na Avenida Paulista, traz a exposição individual de Teresinha Soares. Um alegre teatro sério. Vai até o dia 29 de julho. Eu amei esse título. E agora, vamos finalizar com uma galeria do Rio de Janeiro, uma das mais importantes aqui do Brasil, a Fortes da Lóia e Gabriel no Rio, apresenta Robert Mapletorpe, mais que um rosto, até o dia 22 de junho, e Ana Cláudia Almeida, guandu, paraguaçu e piracuara, outro título que eu também gostei muito, também até o dia 22 de junho. Legal. Vamos fazer isso toda semana, vamos dar notícias rapidinhas de exposições que estão acontecendo nas galerias para você se programar e poder, se você estiver nessas cidades, poder visitar. Muito bem. Todas as informações, essas notícias que nós trouxemos aqui, claro, estão disponíveis lá no Arte Ref. Visite o nosso site, aproveita e se inscreve lá na nossa newsletter para receber só uma vez por semana, mas você vai sempre receber informações bem interessantes de notícias e exposições, feiras e editais pelo Brasil e pelo mundo também. Também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo, a gente está toda semana trazendo novidades aqui para vocês, além das notícias, temos os vídeos de perguntas e respostas que vocês adoram e muitas outras ideias que estão por vir. Não deixe de comentar os nossos vídeos, falem o que vocês acharam das exposições, o que vocês têm pensado sobre as notícias, se a gente esqueceu de alguma coisa, pode comentar aqui que a gente inclui nas próximas pautas. E não deixe de curtir o nosso vídeo também, compartilhar com os seus amigos os nossos episódios e até a próxima. Você conhece, só para terminar, você conhece o quadro O Irapuru? Sim. Não, não existe quadro O Irapuru e eu me enganei, é o quadro, é o Abapuru. Lembra dessa história? A gente ficou de fazer a serrata e eu cometi esse engano e peguei você. Então, no último vídeo, no último áudio, eu falei de um quadro chamado O Irapuru e o quadro era o Abapuru. Me desculpem, pessoal, mais uma errata, mas o que importa é que a gente se corrige. Você me pegou aqui de calça curta agora. Muito bem, então até a próxima, continue nos acompanhando, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.